Chuva nesta quarta-feira, três horas da tarde, em Rolândia, norte do Paraná. Chuva forte. Todos esses dias ameaçava de chover, caíam uns pingos, mas agora, quarta-feira, três, três e meia da tarde, chuva pesada, daquela que molha mesmo. Daquela que, se você tiver goteira na sua casa, vai passar para baixo. Minha calha transbordou. Minha calha transbordou. Minha calha transbordou. Minha calha transbordou. Chuva muito boa agora Para eu ir para a caminha Fazer Tirar uma sonequinha Pessoal, e aqui o meu canteiro De salsinha E lá o canteiro De almeirão Beethoven Beethoven Está bem desconfiada lá Beethoven Beethoven está lá com a dona Neuzy Lá no fundo Na dependência Deu medo de chuva Medo de água Se pela de medo E o Bob Acho que está aqui Nesse canil Aqui do lado Pessoal Estamos Encerrando por aqui Esse vídeo Espero que gostem Se gostarem Por favor Comentem Deem um like Compartilhem Inscrevam-se no canal Tchau Tchau Obrigado.